Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais este bate-papo com o Alexander Bayer. Hoje o tema é muito, muito interessante. Empreender é preciso? Como que você pensa em empreender ou não pensa em empreender porque de repente tem medo? Eu estou aqui com dois profissionais que eu conheci principalmente a Cris, conheci você quando você ainda estava trabalhando numa empresa muito legal, com direito a vale, com direito a carteira assinada, plano de saúde, todos os benefícios, renomada no Paraná e no Brasil. E aí vocês resolveram, vocês resolveram, vocês resolveram empreender. Estou com Cris Moreira e Jamison Moreira. Seja muito bem-vinda, Cris, seja muito bem-vindo. Gostaria que em primeiro lugar vocês se apresentassem rapidamente, começando por você, Cris. Como assim? De repente colaboradora e agora empreendedora? Exatamente. Eu sou a Cris Moreira, sou administradora de formação, especialista em gestão empresarial. Hoje sou empreendedora e realizadora aqui da Yeshko e também sou mentora de negócios. Então, nessa luta, né? Primeiramente, parabéns para mim pela coragem. Não, isso. Vocês já vão saber por que é isso. Exatamente. Mas estamos aí, nos desafios diários do empreendedorismo, mas que valem a pena. Olha, já diga, hein? Que vale a pena. Bom, eu sou o James Moreira, sou o esposo da Cris. Junto com ela, construímos o ambiente guest call dentro de parâmetros e dentro de princípios que nós achávamos que faltavam dentro do nosso ecossistema de Curitiba, mas principalmente que tivesse a ver com o nosso modo de vida, com o nosso modelo, né? Então, aqui tem muito a ver com energia, tem muito a ver com essa pegada da sustentabilidade e também da calmaria, né? De sair um pouco desse ambiente business, dessa coisa de pressão, de grandes empresas, do resultado acima de qualquer coisa. E hoje, e é em 2014, mais ou menos, eu conversei com ela sobre a ideia, uma ideia de gaveta, sobre um plano. Ela gostou, mas ainda sei com aquele receio, com aquele meio, com aquele medo. E em 2018, ela tomou a decisão. Eu lembro muito bem que a gente estava numa conversa em casa, e eu falei pra ela, assim, mano, tá bom, pede a conta. Pede a conta que a gente vê o que a gente faz. Pede a conta que a gente vai pra aquele projeto da guest, pelo caso. E era um domingo, isso, mas uma segunda-feira à tarde, ela me ligou, com a voz do computadoria, como ela falou, viu, pedi a conta. E aí, eu gelei, né? Porque a gente vê quando acontece essa questão do casal, né? De um empreender e o outro trabalhar. Você querendo ou não tem uma certa segurança, né? E aí, de repente, os dois empreendem. Então, os dois agora têm um desafio grande, que é fazer os seus negócios caminharem. Mas, a partir daquela ligação que ela me fez, realmente deu uma borboleta na barriga, deu um fuso na barriga. Mas, o posterior daquilo, é que eu encontrei uma outra mulher dentro de casa e uma outra mulher com parceira, né? Que ela se desenvolveu, ela cresceu, ela amadureceu. E eu vou deixar ela contar um pouquinho do resto dessa história aí. Cris, então, como é que olha esse negócio aí que o Jansson falou? Então, vamos assim, isso até foi terapêutico, uma terapia de casal extremamente positiva. Como é que é isso, então? Exatamente. Por incrível que pareça, a nossa relação melhorou. No começo, foi turbulento, porque, assim, eu estava há 20 anos no mercado de trabalho. Então, ai, quero comprar alguma coisa, eu mesmo decido a compra, vou lá, né? Não preciso pedir nada. E quando isso passou a ser uma decisão da família, porque agora tinham outros custos envolvidos, a gente entrou num momento de uma crise. Falou, agora não é mais assim, agora é um orçamento aqui familiar, empresarial, a gente tem que ter as coisas separadas e tudo mais. E, para mim, até caía a ficha. Eu falei, eu, uma mulher, com 20 anos de empresa, tendo o meu salário, agora ter que dividir esse orçamento com ele e discutir esses custos? Mas, aí, a gente entrou numa coisa de que, ok, agora é assim, nós temos que conversar mais a respeito disso, dividir as nossas obrigações e me assumir dessa forma, né? empreendedora. Então, acho que isso fez a diferença e também não tive problema de reconhecer, sim. Ele era, naquele momento, o meu mentor, o meu gestor, no sentido de que ele tinha muito mais experiência no empreendedorismo do que eu. Então, para mim, não era uma afronta, uma coisa, nossa, eu sou mulher e eu não admito. Então, a gente uniu os esforços. Olha que legal, olha que legal. A gente uniu os esforços e reconheci nele. A pessoa que, naquele momento, eu precisava ter do lado para me incentivar, me motivar e reconhecer a experiência dele. Porque, querendo ou não, eu era aquela que dava pitaco no negócio dos outros sem passar pela experiência do empreendedorismo, né? E ele, não. Ele tinha já nove anos de empreendedorismo e, naquele momento, eu precisei assumir, não. Ele já é um profissional de sucesso e eu reconheço ele como um mentor. Então, vai ser mais fácil se a gente aceitar isso, né? Para mim, inclusive. E aí, as coisas fluíram. Aí, a experiência dele veio de somar e, realmente, tudo fluiu e foi mais fácil aceitar. A gente não quer deixar esse orgulho de lado, né? Então, assim, e se eu tivesse ido pelo lado, eu sozinha, pelo meu próprio esforço, talvez eu tivesse muita dificuldade. Porque a vida empreendedora, ela é muito solitária. E, de repente, todo mundo desaparece da tua vida, né? De repente, todos os amigos, todas aquelas pessoas que vão lá no teu perfil, bate palma, fala, tá lindo, ok, elas somem. Então, é uma vida muito solitária. E aí, encontrar nele esse apoio, para mim, foi indiferencial. Me fortaleceu como mulher, como mãe, como empreendedor. Então, em primeiro lugar, já fica a grande dica aí, né? De família, de casal, de relacionamento, de comunicação. Cris, o negócio é o seguinte, que eu, quando eu encontro muitas pessoas, assim, que tem aquela vontade gigante de empreender, né? Mas tem um medo, mas um medo, que muitas pessoas vão ficar eternamente nas empresas, frustradas, recalcadas, né? Como é que foi isso para você? Você também teve esse medo, essa paura, né? O Janice não já contou, né? Quando, assim, esse foi, máximo isso, né? Mas como é que foi para você, então? Antes, assim, e aí depois decidir, não, eu vou... Eu tive muito medo, sempre tive, né? O Janice é testemunha, eu sim, era apegada, assim, ao emprego, de carteira assinada, com os meus benefícios, aquela coisa, né? E se faltar um plano de saúde, como que a gente faz? Então, o medo, ele faz parte, mas eu acho que você tem que ter um fator motivador. Assim, para mim, eu queria ter mais tempo com a minha filha, eu queria aproveitar melhor os momentos iniciais da vida dela, eu queria ter mais tempo, inclusive, com a minha mãe. Então, o fator liberdade de tempo, para mim, era muito importante. E aí, eu cheguei à decisão que era esse o momento da minha vida, dizem que a mulher tem a fase dos 40 anos, que é a da loucura. Então, chegou, realmente, o meu momento e eu falei, não, vou fazer. Fui lá, sei muito planejamento até, fui lá e tomei essa decisão. Quando tomei a decisão, é tudo lindo, primeiro dia, histórias com antes, histórias com antes, tudo maravilhoso, agora vou seguir minha vida. E aí, você começa a enfrentar os primeiros desafios, né? De planejar, estruturar, o sonho nasce, toma corpo. O início não é fácil, é difícil, não vou mentir para ninguém aqui. Quem conta que é uma história fácil, está mentindo, porque os desafios, eles são diários. Acontece de tudo, você pode imaginar, mas você supera. Por que vale a pena? Porque hoje eu tenho essa liberdade do tempo que eu tanto buscava. Hoje eu posso, sim, tirar um dia livre com a minha filha, eu posso, sim, tomar um café num dia de semana com a minha mãe, isso não me isenta das minhas responsabilidades. Eu trabalho muito mais, a nossa cabeça não para, você está lá tentando dormir, vem o pensamento, dá alguma ideia que você teve, que você tem que colocar em prática. Você faz o teu salário, então você corre todos os dias atrás de clientes, de parcerias, você muda a estratégia do negócio, né? Erra rápido para não perder, então isso faz parte. Mas eu sou feliz porque eu consegui aquilo que eu buscava, que era essa, a liberdade. A liberdade de criar, de inovar, de ter mais tempo também com as pessoas que eu gosto. Então, sim, trabalho mais, sim, tenho que fazer muito mais projetos, sim, sou responsável pelo meu salário, mas para aquilo que eu estava buscando, vale a pena. Eu queria só fazer um complemento aqui, que é bem importante, até para a gente só não ficar rechaçando aquelas pessoas que estão com esse emprego e que gostam do que fazem. A Cris, por muitos anos, e eu também por muitos anos, quando trabalhamos com o CEP, quando trabalhamos com a empresa, naquele momento nós gostávamos do que fazemos. Eu tive muitas experiências boas nas empresas por onde eu passei. A Cris também falou que ela foi feliz nas empresas quando ela passou. A questão é o momento. Chegou o momento onde não adiantava ela trocar de empresa. Ela estava insatisfeita com o modelo de negócios. E aí sim vem as ideias do empreendedorismo. Então, inclusive, o próprio empreendedorismo, ele só vem porque você começa a olhar para as empresas. Você tem uma maturidade, uma experiência dentro dessas empresas. Você tem a parte boa, como é que eles venceram, como é que eles ganharam, como é que eles se desenvolveram. E também a parte ruim, a experiência do que foi mal feito. A experiência do tratar o cliente de forma errada, vender um produto com má qualidade. Tudo isso agrega na hora de você montar a sua proposta de valor. O que nós queremos entregar para o nosso cliente. Hoje eu vejo que a Cris tem um cuidado todo especial com cada uma das pessoas que vem aqui do guest, que vem visitar ela, que vem ser cliente dela, porque ela tem toda essa bagagem das empresas quando ela passou. A bagagem boa e a bagagem ruim. De como fazer certo e de como não fazer. Você, Jansson, você colocou, e é uma coisa que eu quando vim aqui, senti e já falei de cara, primeiro, por que um co-working? Qual foi essa sacada, Cris? Por que co-working é assim? Quando nasceu, eu confesso que, como na empresa que eu trabalhava, a gente tinha muito estudo de tendências, eu confesso que eu planejei o negócio como assim, é um negócio do futuro. Então, a gente idealizou assim, não, co-working é um negócio do futuro, faz todo sentido, ainda vai crescer muito, então a ideia partiu daí. Quando a gente colocou em prática, para mim já era um outro movimento. Primeiro que, assim, aqui nesse espaço eu coloquei a minha energia e a minha ideia. Então, mesmo que eu fiz toda uma pesquisa, visitei outros espaços, aqui era a minha cara, é a minha cara. E no início eu tive muito essa coisa de me comparar com os outros espaços. Ah, fulano é mais alternativo, ciflano é business. Então, eu também cheguei à conclusão que esse espaço, ele era diferente. Ele tem a minha cara. E é. Ele tem a nossa cara e o que eu queria passar para as pessoas era realmente a coisa dela ter um dia de trabalho, um dia de curso diferente, um dia, uma experiência diferente. Então, ele é que eu vou se transformando. Ele não é só um work, um lugar de mesas e cadeiras onde as pessoas vêm usar a internet e tomar um café. Não, ele é um espaço aqui onde a pessoa consegue sentir uma energia, ela consegue ser produtiva, ela não sai daqui porque ela realmente se encanta no lugar, as pessoas que passam por aqui prosperam. Esses são os relatos mais incríveis que a gente tem. A pessoa deu para perguntar para o cliente, mas por que você vem lá no Mercês trabalhar aqui? Porque aqui eu fecho negócios. Sacou, né? Ficou ligado, né? Olha a dica. Então, para mim, isso, ele resume o que de fato estava no meu coração. que tem a ver com o meu propósito. Então, ele não é um espaço de mesas e cadeiras. Ele é além disso. É um espaço onde você vai encontrar energia para você produzir e prosperar, né? Que é o que todo mundo quer. Então, ele saiu dessa ideia de só com o work, para ele vir com a nossa identidade, com aquilo que a gente tem como propósito, que é fazer com que as pessoas cresçam. A ideia foi ousada também, né? Porque, querendo ou não, aqui em Curitiba, onde a gente está, a maior parte, eu diria 85% dos co-ordens, eles estão na região central de Curitiba, que vira um hub, né? Um hub de passagem. E nós fomos quase que pioneiros em tirar, em afastar o nosso espaço da região central. Porque, como a gente queria uma energia, a região central, ela tem uma outra energia. Uma energia de pilha, uma energia de correrinha, de tempo. E aqui não. Aqui, como a gente está num bairro residencial, mais afastado, numa casa projetada para realmente acolher as pessoas e fazer com que elas se sintam confortáveis aqui, como tem aqui do nosso lado, na água de peixe. Às vezes, o pessoal que está ali trabalhando, desenvolvendo ou produzindo, aquilo que a gente estava falando sobre produtividade, ele dá aquela desconectada momentânea e necessária, pega uma xícara de café e vem aqui trocar uma ideia com os peixes. Sabe, simplesmente trocar uma energia. Porque a água corrente, os peixes, a própria vegetação, ela auxilia nisso. E quando ele volta para a produção, ele volta com uma energia renovável. E é isso que a gente tem pedido, né? Nós temos tantos espaços para o mundo afora, que estão, inclusive, reformulando, mesmo focado em misas, eles estão reformulando o ambiente para que a energia seja mais positiva. Ter uma planta viva, ter um aquário, ter um almo, um puf, algo diferente, para que as pessoas se sentirem mais produtivas. Criatividade, né? Criatividade, ela acontece em ambientes diferentes, né? Então, por isso que publicitários, né? Todas as pessoas que trabalham com criatividade, elas costumam mudar o ambiente para elas terem novas inspirações, para as pessoas que trabalham com criações, né? Eu posso dizer, me corrijam se eu estiver errado, que uma das grandes sacadas, né? O sucesso de vocês vão fazer agora um ano, né? Um ano, ano. É justamente ter claro, né? Você falou, já me somou, dos valores de vocês, dessa energia de vocês. Você falou, né, Cris, a experiência para o mercado e para o cliente. Vocês acham que isso foi, assim, para começar um grande diferencial para vocês empreenderem com as dificuldades do dia a dia, com isso e aquilo, mas de ir para o rumo certo? Eu acho que o ambiente, ele é um grande diferencial. Então, é como a gente colocou, assim, não adianta a gente ficar se comparando com o outro. A gente precisa ter o nosso diferencial, né? E aqui só vai ficar aquele que se identificar com o ambiente, né? Como qualquer outro lugar. Então, sim, eu acho que o principal diferencial nosso aqui é o ambiente. É você poder levantar daqui e, de repente, vai pisar na grama. É você querer, se você quiser trabalhar lá no jardim, você vai. Se você quiser ficar aqui escutando o barulho de água corrente, você fica também. Então, eu vejo, assim, que as pessoas que buscam um espaço para rodar os cursos, para rodar, né, para fazer vivências, para fazer uma reunião, são pessoas que têm esse lado criativo, aflorado, e que buscam, nesse lugar, a energia que o treinamento delas, que a reunião delas precisa. Então, para mim, o ambiente aqui, ele é um diferencial extremo. E faz diferença para a pessoa que passa por aqui. Só que só antes, assim, confeta, para ressaltar. Eu aqui em Curitiba conheço, sem sombra de dúvida nenhuma, alguns co-workers, né? E aqui, como eu te disse, né, Cris, disse para você, a energia aqui é completamente diferente. Quer ver? É uma cachoeirinha do lado, né? Tem capas, com capas, lindo, assim. O que é isso? Isso é uma puta de uma energia. Então a energia é possível e o diferencial é gigante, porque hoje eu sempre falo, manada é manada e aí você vai ter sempre as mesmas coisas. Mas esse diferencial que vocês trouxeram aqui, que tem aqui simplesmente espetacular, vamos então agora para as dificuldades do day by day para ser empreendedor. Mas assim, não esqueça, né, que ele já falou, vale a pena. Vale a pena sim, são desafios que acabam somando o nosso aprendizado, somando a nossa maturidade e literalmente deixam o couro duro, sabe? Aí os próximos que vêm já enfrentam eles de um jeito totalmente diferente. E uma das dificuldades que a gente tem, se vocês pegarem o contexto do co-working, ele é muito nova, não é algo que está há décadas no mercado. O primeiro co-working a se instalar em Curitiba, ele se instalou em 2007, então já tem 12 anos de história. Mas quando realmente estourou, faz 3 anos, foi 2016 que realmente o tempo veio. Fora do Brasil, isso já tem mais tempo, né, até numa pegada muito diferente. Então hoje, o que a gente vê de dificuldade não é vender um espaço para alguém fazer um treinamento, vender uma posição de trabalho ou uma sala de reunião. É vender a ideia do que é o co-working. As pessoas até hoje nos ligam perguntando se a gente mexe com um container, container refrigerado, porque é a palavra similar. Alguns nos ligam perguntando, ah, vocês alugam mesas? A gente fala assim, então, eu vou fazer uma festa de aniversário, você consegue me trazer três mesas aqui? E é isso, pessoal, é isso. E assim, existe a conexão, e é o que a gente fala sobre os outros negócios, né. Talvez, o primeiro passo de um negócio é você vender o conteúdo e não o teu produto. O conteúdo é uma consultoria, é a explicação sobre o que é aquilo que você faz. Aí sim, depois, convencer aquela pessoa de que aquilo que você faz, a pessoa já conhece. E ela conhecendo, ela pode ter um parâmetro de comparação, que aquilo que você vende é o melhor, ou um dos melhores, dentro daquela necessidade que ela tem. Uma outra dificuldade que a gente tem, principalmente na região de Curitiba, muitos dos clientes, eles não vêm em busca de uma mesa, eles vêm em busca de um espaço fechado. E o Curitibano, ele é mais fechado, né. Essa questão do compartilhamento, do ficar umbro a um com as pessoas, ainda é um paradigma. Mas a gente vê que o nosso espaço, por nós nos posicionarmos, de não termos mesa fechada, ele também ajuda com as pessoas que querem se relacionar. Então, a gente vê aqui contadores, advogados, arquitetos, desenvolvedores de sistema, convivendo num ecossistema. Então, eles vêm aqui e conversam entre eles, e trocam, não só informações, trocam serviços entre eles. E é o que a gente fomenta. A gente fala que isso aqui, além do espaço, ele é um hub, né, de conexão. Cada pessoa que vem aqui e fala que, poxa, o cliente é legal. Aí, conversa com pessoas que têm uma energia boa. E aí, conhece pessoas de energia, energia boa com energia boa, e ela mais energia boa. Então, esses respaldos que a gente tem de pessoas que vêm aqui e falam, Nossa, o lugar me dá muita sorte. O que é mais que sorte? É uma sorte, mas é uma sorte provocado pelo propósito de vocês, porque os outros não têm isso. Eu acho que essa própria energia que você falou também, é a crise que eu achei o máximo. Quando você começou a se questionar, não tem mais tempo para minha filha, não tem mais tempo para mim, não tem mais tempo para minha mãe, né, quantas e quantas pessoas e profissionais que eu conheço, que chegam em casa, chamam de tia, de tio, porque o filho não tem isso. Então, eu acho que essa energia desses valores trouxe esse diferencial. E gerando negócio ainda. Gerando negócio, claro. Eu tenho até uma história interessante, que assim, quando a gente começou a mexer com as obras aqui, e arrumar o lugar, a gente, claro, passou bastante tempo aqui, a minha filha vinha com a gente, e daí ela começou a falar que ela odiava esse lugar. Hum, olha só. Então, isso acabou preocupando a gente, porque ela estava realmente se sentindo afetada. Era como se isso aqui fosse um segundo filho e estava concorrendo com ela. E aí, como tratar isso? Porque se realmente a gente precisava passar mais horas aqui para estruturar processos, para deixar tudo pronto no ambiente e tal, aí quando foram as férias de julho agora, ela teve a oportunidade de ficar comigo aqui. Então, montei uma mesinha para ela, você vai ter o seu espaço aqui, vai ser o seu escritório. Acabou. Olha que lindo. Acabou, porque ela se sentiu parte, então aqui também é o meu lugar. Então, veja como que a gente precisa trabalhar tudo isso, né? Aquela coisa que foi para um momento de concorrência para ela, que esse lugar está roubando a minha mãe de vida. Sendo que era para ser diferente, né? Imagina, eu saí do meu emprego para ter mais tempo para ela, e agora minha filha tem o sentimento de que ela está concorrendo com outra coisa. E daí a gente teve agora essa nova experiência de que agora está tudo bem. Ela reconhece que eu tenho esse tempo com ela, que ela tem um espaço junto comigo aqui. Então, foi espetacular também essa experiência. Mas quantos empreendedores que vocês conhecem, que fora, né? Porque o empreendedor geralmente tem aquele negócio, não, vamos fazer principalmente nesse mundo das startups da vida, etc. Não, é business, é business, é dinheiro, 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 né? E provavelmente vocês também planejaram também, isso é importante, sem sombra dúvida. Mas assim, olha que interessante. E aí, me corrija se eu tiver errado. Aí também já vira um diferencial, né? A família, né? A família. Então, essa energia que vocês trouxeram da importância e dela, dessa vivência que agora ela faz parte aqui. Eu acho assim, todo mundo quer o dinheiro. Todo mundo quer, nem sai para não ganhar nada, né? Mas ele é uma consequência. Em seis meses, em até um ano, em talvez até dois anos, é excelente contato. Você vai trabalhar sim, você vai atrás de clientes, de parceiros, você vai divulgar, né? Fazer todo um marketing, trazer as pessoas aqui para dentro. Então, mas ele vem, ele vem depois naturalmente fruto de tudo aquilo que você investiu, de tempo, de dinheiro, de divulgação. Então, ele é uma consequência natural. Agora, quando você já entra com o foco, eu quero ganhar muito, então ele deixa de ser o teu propósito. Ele já não é mais fazer com que as pessoas lêem aqui e se sintam bem. Ele é fácil ser outra coisa. Ele vira um commodity, né? O que todo mundo faz. Manada, vai e vira manada. E a palavra é equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu sempre comento que empreender, na verdade, não tem a ver com a minha empresa. Não tem nada a ver com a minha empresa. Você pode ser um funcionário, mas é um funcionário intraempreendedor. Aquele funcionário que se preocupa e que se dedica. Só que para isso, você tem que ter um equilíbrio entre eu forneço um serviço para essa empresa e ela me paga por isso. Mas, além disso, eu tenho um equilíbrio da minha energia para essa empresa. Os valores da empresa, eles convergem com os meus valores. O propósito da empresa converge com o meu propósito. E a partir do momento que você, então, deixa de ser o intraempreendedor, se traga o empreendedor realmente externo, quando continua o mesmo equilíbrio, a empresa tem que ter a tua cara, tem que ter os teus valores, tem que ter a tua pegada. E as pessoas que frequentam a tua empresa que compra esse produto também tem. Porque se for o dinheiro pelo dinheiro, tem um monte de gente que procura a gente apenas pelo dinheiro. Mas quando eles colocam o pé dentro do nosso negócio, começam a conversar, a trocar energia com a gente, dá para ver que as pessoas murcham. Porque o propósito delas é diferente. E aí elas acabam virando as costas, não voltando. A crise às vezes fica triste com isso e fala, poxa! E eu falo, calma, calma, que não é para ser esse. As pessoas que vêm aqui e ficam, as pessoas que estão antenadas, ambientadas, conectadas com todo esse propósito que a gente tem. A gente, nas nossas, no nosso construção estratégica, no nosso planejamento estratégico, e às vezes a gente faz isso aqui dentro, ou faz isso numa cafeteria, ou faz isso na nossa própria casa, a gente fala muito sobre isso. Nós estamos indo para um ano, não deu ainda payback. E é uma verdade que tem que ser dita. Não se pagou ainda. Claro que para isso tem um planejamento por trás, de fluxo de caixa, de investimento como um todo. A crise, ela é um pouco mais ansiosa, ela se preocupa mais com isso. E eu tento olhar para o outro lado. Olha nesse um ano, quantas histórias a gente teve aqui dentro. Quantas histórias a gente viu nascer aqui dentro. Que foi para fora e hoje as pessoas nos mandam mensagem, dizendo, cara, aí foi o espacinho onde eu comecei e hoje já estou voando alto. Pessoas que já foram e já voltaram. Pessoas que só passaram. Pessoas que vieram aqui, se conectaram e continuaram os seus caminhos. Então isso já é uma contribuição em melhorar o mundo. Naquele propósito nosso de melhorar o mundo. Então tem a ver não apenas com o dinheiro, mas também tem a ver com o dinheiro. Mas principalmente com a satisfação. De olhar para as pessoas realizadas. As pessoas que conseguem chegar ao domingo de noite, quando começa a musiquinha no Fantástico, e não tem aquela palpitação do coração. Eles sabem que segunda-feira vai chegar naturalmente, e que segunda-feira vai fluir, que terça-feira vai fluir, e vai chegar na sexta-feira respirando, transparecendo, e que aquela pessoa vai continuar. Ela continua a caminhada dela. Cris, gostaria que você desse assim, umas três, quatro, cinco dicas de empreendedorismo para esse empreendedor, para essa empreendedora, para esse que tem medo, para esse que, me perdoe as palavras, sempre está cagando nas calças, mas precisa. E que, como eu falo, às vezes, às vezes, uma coisa assim, receber com um pé na bunda, ser demitido, eu digo para muita gente, todo mundo vem assim, ah, meu Deus, fui demitido, há tantos anos pela empresa, mas será que isso é uma oportunidade? Um empurrão que você falou. Quais são essas dicas aí, da Cris? Primeiro que, assim, aquilo que você não tiver coragem de fazer por você, o outro vai fazer. Então, se você não tem coragem de se desligar do seu empreendedor, se você não tem coragem de empreender, a vida vai dar um jeito de fazer isso por você. Primeiro, a segunda coisa é realmente tentar. Coloque em prática alguma coisa, tenha o hábito de se empenhar, de estudar o que você pretende fazer. Quanto mais você estuda o mercado, o mais fica entendido, a chance de errar é menor. Faça um plano de negócios, um canvas, minimamente para você estruturar a sua ideia. O papel aceita tudo, de fato, mas no final você tem a vantagem que pode ir alterando as estratégias. Erre rápido e barato. Então, se tiver que errar, a gente vai errar mesmo. Eu sempre falo assim, meu Deus, a gente faz 20 estratégias, uma dá certo, mas pelo menos é rápido e barato, não investir tanto esforço. E aquilo, pilote, pilote, hoje em dia, a gente precisa colocar em prática, ver o que vai dar errado e já refazer a estratégia. Então, basicamente isso. Tudo vai dar certo? Vai ser perfeito? Não, não vai ser. Vai ter dias que vai chorar, vai ter dias que vai chorar, vai ter dias que vai querer desistir constantemente. E esses pensamentos, eles passam pela nossa cabeça em vários momentos. Mas também o que está na tua mente é você que escolhe acreditar ou não. Nosso cérebro, ele é o nosso pior inimigo. Então, se você resolver acreditar que você é incapaz, que você não é merecedor de ter um negócio, que isso não é para você, é isso que você vai ter. Eu acredito que é, para mim sim, hoje, fruto de todo esse trabalho, as pessoas me reconhecem como uma mentora de negócios. Não é um trabalho que eu divulgo, mas eu tenho muitos clientes que querem abrir empresas, que querem fazer uma transição de carreira e me reconhecem como uma pessoa de referência para isso. Com experiência prática, de fato, de fato. de quem teve seus momentos de fúria, de sofrimento, de dor. E eu sempre falo também, a palavra empreendedor, ela termina com dor. Então, empreendedor, dói. Mas é só feliz, pela referência que eu me tornei. Cris, eu sempre falo, eu tenho 18 anos de empreendedorismo e de vez em quando eu falo, eu tenho uma vontade gigantesca de ir para uma ilha, de serra, virar pescador. E aí é para aquilo que você falou. E no segundo dia, mas será que naquela ilha será que não vai dar para fazer alguma coisa? Ou seja, não, então vamos voltar. Eu vejo que isso que você colocou fundamental é dor sim, mas vale a pena. É incrível também como isso vai se tornando tão comum que você, eu como mentora de negócios, que eu vejo todos os dias os negócios que as pessoas têm como ideias e pretendem abrir. como você deixa de ver dificuldade, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, isso é possível, é útil, as pessoas precisam, então vamos traçar um plano aqui para você executar. É incrível como você fica muito mais otimista, parece que você deixa de ver os problemas e só começa a ver solução. Então é a prática, não é diário, porque aqui não tem essa não, tem um problema, não vou resolver. Não, tem que resolver. Ou é você, ou é você. Ou é você, ou é você. Eu tenho um mantra assim que é persistir, insistir e desistir quando não tiver mais que a ser feito. É persistir, insistir, resistir e quando não tem mais o que fazer, aí sim você desiste. Mas é disso que, é esse mantra que move a minha vida e move os negócios, inclusive, que tem a ver com a perseverança, com a resistência, com a resistência e aí sim, quando você realmente não tem um produto sair, aí você desiste da ideia ou do negócio ou do que quer que seja. E desistir também no posicionamento do empreendedor. Sim, aí o cara falar não, não quando nesse cenário, então não vamos mais. E próximo passo, próximo projeto. Aí acaba sendo estratégico na próxima. Exato, exatamente. Então bacana. É que gostaria agora no final você aí, deixasse Facebook, Twitter, LinkedIn, telefone e site. Bom, então a gente está localizado aqui na Água Padre Oswaldo Gómez, 677, no Dabirotuba, próxima PUC. As nossas redes sociais você nos encontra tanto no Instagram quanto no Facebook como Guest Co. E nosso site www.guestco.com.br Guest Co é Guest no inglês de convidado. E o Co a gente fez uma brincadeira com as mais de 800, 800, 8 mil palavras com Co que nós temos no vocabulário português. Colaboração, cooperação, comprometimento, conversão, convivência, entre 8 mil palavras. Então por isso veio convidado a co-fazer alguma coisa, a colaborar, a convergir. a senha da nossa internet é a hashtag Be My Guest. Então você é o nosso convidado. E essa é a ideia dessa pegada, que você realmente seja um convidado acolhido aqui dentro. Cris, parabéns pelo empreendedorismo, pelo medo que teve mais uma dobrada. É, por vencer o medo. Oi? Por vencer o medo. Por vencer o medo. Jamison, também parabéns assim até a dica de casal. Podemos até fazer um produto, né, quando assim, está com um problema de relacionamento, vir empreendedor, abre um negócio. Mas vem conversar aqui, nada de nos, vem conversar aqui. Também tem que cuidar, a hora de dormir, a hora de namorar, a hora de namorar. E a hora de empreender, a hora de empreender. isso, muito obrigado pela grande atenção de vocês, parabéns, gigante aí, realmente aqui a gente se sente. Quem me assiste sabe que geralmente os meus vídeos, principalmente o bate-papo é 10 minutos e com certeza esse daqui não ficou. 10 minutos lá. Porque se você que me assiste também sabe que quando eu gosto, quando empolga, quando eu tenho alto conteúdo, eu vou bem mais longe. Obrigado, obrigado, de grande parabéns para os outros. Alexander, você é sempre o nosso convidado e vocês todos do canal também são sempre nossos convidados aqui, as portas estão sempre abertas para vocês. Ou seja, é 7.999, né, CES, né, o convidado CES. O convidado CES. CES. Bacana, obrigado. Você que gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai aqui embaixo, aperta se inscrever, não esquece também de o sininho, porque toda vez que eu lançar e enviar um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube vai avisar você. Muito obrigado, gratidão, imensa gratidão, mais uma vez, parabéns para vocês e até o nosso próximo vídeo. E aí